Índio, índio come jota, índio come jota Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra cor Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra cor Índio gosta de coca jota, índio gosta de coca jota, índio gosta de coca jota Índio come jota, índio come jota Índio coca jota, índio gosta de coca jota, índio onto ro accomplished Índio coca jota, índio gosta de coca jota, índio gosta de coca jota, índio gosta de coca jota, índio участri a mo vivero de sau Obrigado.